Uma cena um tanto quanto rara chamou a atenção de várias pessoas nas proximidades da entrada da velha marabá. Uma cobra sucuri que acabara de se alimentar rastejava próximo à margem da rua. O corpo de bombeiros foi chamado e depois de muito trabalho conseguiu capturar a anaconda da Amazônia. A cobra foi entregue ao Ibama. Segundo os ambientalistas do órgão, a sucuri de 5 metros e 30 centímetros provavelmente tinha acabado de comer uma capivara. A dedução se deu por conta dos pelos na boca da cobra. Os dois animais são comuns neste local próximo ao centro comercial de Marabá.